O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de dois anos para baixo. Exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em ramar, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus cílios e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, o nosso boas-vindas a todos e cada um e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Especialmente aos que nos acompanham pela Rede Nazaré de Televisão, transmitindo para todo o estado do Pará, a Amazônia Legal, o Brasil e o mundo. E pela Rádio Web Basílica de Nazaré, conectados na fé. Através das ondas, através, melhor dizendo, da internet, via computadores e celulares. Hoje, 28 de dezembro, quinta-feira, na oitava do Natal. E hoje, a liturgia natalina nos traz a memória do martírio dos santos inocentes. Aquelas criancinhas, lá de Belém, que Herodes mandou matar, no afã de eliminar o menino Jesus, que os magos tinham anunciado como o rei de Israel, nascido. O menino que nasceu para ser rei de Israel. E os anjos advertem, os magos e a José, para que não vão, não retornem, não reencontrem Herodes. E a José, que pega a criança e a mãe, pega o menino e a mãe e fuja para o Egito. Nós temos que entender uma coisa sobre o martírio. O martírio não é apenas uma homenagem que o homem faz a Deus, sendo fiel até, no caso, o derramamento do sangue. O martírio vermelho dá a sua própria existência em defesa da causa de Deus, da fé, do evangelho e da igreja. Porque nem a todos é dado. E muitos de nós não poderíamos chegar a este ponto. Talvez nos faltasse a coragem para reafirmar a nossa fé diante da ameaça de perder a nossa vida. O Senhor conhece as nossas fraquezas. Peçamos a Ele que se um dia for necessário que eu ou um de vocês seja chamado ao derramamento de sangue pela fé, que nós tenhamos a coragem que o Senhor nos deu este dom de não fazermos feio, não é? De não renegar Jesus e renegar a igreja por mais alguns anos de vida. Porque nós sabemos que aqui na terra a vida é temporária. É só uma passagem. Contudo, quando nós pensamos, mas meninos, bebezinhos, onde está Deus que permite uma coisa dessas? Ora, é preciso entender os designos de Deus. E olhar pela fé no Cordeiro, isto é, em Jesus Cristo. Jesus nos disse que nós não devemos temer os homens, aqueles que podem tirar a nossa vida. Porque eles podem tirar, mas não podem dar. Mas nós devemos temer a Deus que pode tirar e dar. Então, para o Senhor, devolver a vida destas crianças não é algo impossível. E estas crianças derramaram o seu sangue antes de poder balbuciar o nome de Cristo. em seu lugar. Mas o Cristo vai derramar o sangue dele no meu e no teu lugar. No lugar de todos nós, lá na cruz. Por isso que ele é chamado o rei dos mártires. Então, se nós olhamos pela fé, ganha sentido. Um mistério. Mas, um mistério de Deus. Mas o que causa mais espanto, é que os mesmos que se escandalizam com este episódio do Evangelho, não se escandalizam com a ação dos novos Herodes. Os novos Herodes, que consideram o ser humano descartável. Os novos Herodes, que preferem os animais aos seres humanos. Não é que os animais não devam ser protegidos e nem cuidados. É a obrigação da humanidade cuidar. Não só dos animais, como de toda a criação. Contudo, os novos Herodes tem ojeriz ao ser humano. E promovem a indústria da morte. São as indústrias mais lucrativas. A indústria do armamento, a indústria das drogas, a indústria da prostituição, da pornografia, melhor dizendo, e a indústria do tráfico humano. Na qual entra o tráfico de órgãos, o tráfico de escravos, a prostituição, o tráfico. Essas quatro indústrias da morte usam como insumo principal a carne humana. Porque eles consideram o ser humano desprezível, desprezável, desprezível e descartável. eles pregam uma mentalidade antinatalista, antifamília, pró-eutanásia, discriminação de drogas, ou seja, tudo aquilo que arruina o ser humano e a família humana, que degrada o ser humano e a família humana. e eles se escandalizam por nós comemorarmos o nascimento de uma criança. Porque eles dizem que nós devemos diminuir o número dos comedores em torno da mesa. Não. Nós não devemos diminuir o número dos comedores. Nós devemos aumentar o pão que está sobre a mesa. o pão que está sobre a mesa. E nós nos escandalizamos porque nós comemoramos o nascimento de uma criança, de um menino, de um ser humano. Está vendo? E essa é a boa notícia que nós temos. Porque se os novos Herodes e os novos faraós detestam o ser humano, Jesus diz pela boca do autor sagrado, a minha alegria é estar entre os filhos dos homens. A alegria dele é estar entre nós. Está conosco ao ponto que ele se fez homem. Assumiu a nossa carne, se tornou sangue do nosso sangue. Sente as nossas dores, conhece as nossas fraquezas, com exceção do pecado, mas conhece os nossos limites e conhece o nosso potencial. Jesus sim é o verdadeiro humanista. todas essas outras coisas que os novos Herodes vendem, eles gostam de dizer que é modernidade, mas não tem nada de moderno. O faraó do Egito já praticava, Herodes Magno já praticava. Vocês acham que foi difícil Herodes mandar matar os meninos de Belém? Ora, ele já tinha matado os próprios filhos, os cunhados, as esposas, o sogro. O que era eliminar gente estranha para ele? O Herodes Antimpas e o outro irmão que me escapa o nome agora, só escaparam porque eram muito pequenininhos. Então os novos Herodes não tem compaixão dos seus quanto mais dos outros. Mas nós cristãos estamos aqui para proclamar o ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O ano em que a humanidade deve abandonar essa bestialidade, deve combater, suprimir a indústria da morte, a cultura da morte, como já bem dizia o saudoso São João Paulo II. nós somos chamados a proclamar com o Natal, com a Cruz e com a Páscoa a salvação da humanidade. Mateus no Evangelho ele traça um paralelo entre Jesus e Moisés. Moisés é o legislador da antiga aliança, do antigo testamento. Jesus é o legislador da nova e eterna aliança, predito pelo próprio Moisés. Moisés legislou uma lei provisória até a vinda do Messias. O Messias veio, Jesus Cristo. Então é o Cristo que promulga a nova e eterna lei, a lei do amor, a lei do amor ao ser humano, a lei do amor de Deus ao ser humano, a lei do amor do homem a Deus, e o amor do homem pelo homem, do ser humano pelo ser humano. O nascimento de Moisés coincidiu com o morticínio dos meninos hebreus, antecipando o que aconteceria com o nascimento de Jesus, que coincidiu com o morticínio dos meninos de Belém. Os dois tiveram que ir para o Egito, Moisés já nasceu como refugiado no Egito, e Jesus vai como fugitivo para o Egito, para que se realizasse a profecia, chamei o meu filho do Egito. Moisés resgatou a humanidade, ou melhor, Moisés, o antigo Moisés, resgatou o povo de Israel da escravidão do Egito. O novo Moisés, Jesus Cristo, salva toda a humanidade das trevas do pecado. e nos guia para a terra prometida. O velho Moisés levou os israelitas para Canaã, a terra do leite e do mel, onde corria leite e mel. O novo Moisés nos leva para o céu, para o Cairos, novo céu e nova terra, onde não haverá mais choro e nem ranger de dentes. Então, meus irmãos, nós cristãos, temos que fazer o Evangelho de Cristo acontecer no cronos, no tempo, enquanto ele não vem, porque ele já veio no hoje, ele já veio há dois mil e dezessete anos atrás, para nos salvar. Ele virá na parousia, no dia da glória, para julgar aqueles que viveram o segundo Evangelho, ou não. Quem plantou o bem vai colher o bem, quem plantou o mal vai colher o mal. Mas ele ainda vem hoje, ele vem no nosso hoje, de três formas, no Evangelho, ou melhor, na Eucaristia, na palavra, e no irmão. E esse irmão que precisa ser salvo. e a nossa tarefa como cristãos é dar o grito de stop para o mal. Nosso grito de não, não para o aborto, não para a eutanásia, não para a mentalidade antinatalista, não, não para os novos herodes, não para os novos faraós. E mais ainda, nós ainda temos que convertê-los. está vendo como a nossa missão é grande? Peçamos ao Senhor que nos dê a coragem de testemunhar o Evangelho com a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.